No Parque Antártica, Palmeiras e América de São José do Rio Preto. No comecinho do jogo, Mazinho cobra falta, o zagueiro Kleber entra livre para marcar. Veja de novo, Palmeiras 1, América 0. O Palmeiras lidera o campeonato com 36 pontos, 4 a mais do que o Corinthians e o São Paulo.